Três viajantes são mortos a tiros e outros dois desaparecem nas estradas da bela província da Colúmbia Britânica, no Canadá. Começa-se a especular que um serial killer esteja solta, levando tensão e medo para os moradores e visitantes da região. A polícia inicia uma caçada ao criminoso, que percorrerá boa parte do território e culminará em um fim trágil. Vem descobrir com o canal do crime essa história de arrepiar que mobilizou a imprensa mundial. China Noel Deez é a caçula de uma família numerosa. Ela cresce com mais cinco irmãos na cidade de Charlotte, nos Estados Unidos. Sempre alegre e expansiva, ao terminar o colégio, China decide estudar psicologia para entender melhor as pessoas e poder ajudá-las. Os mais próximos a descrevem como uma excelente companhia, dizendo que ela é a alma da festa. Ela também é um verdadeiro espírito livre e, quando se forma na faculdade, começa a viajar pelo mundo, atividade que se torna o propósito da sua vida. Para financiar suas aventuras, a moça trabalha em turnos dobrados como garçonete. China também arruma empregos temporários em albergues e fazendas na Europa e na América Latina, o que permite que ela conheça mais lugares e faça novos amigos. Em 2017, aos 22 anos, China vai à Croácia. Ela ainda não sabe, mas essa viagem mudará o seu mundo. Ela se hospeda em um albergue onde conhece o encantador Lucas Robertson Fowler, um australiano há alguns meses mais novo do que ela. O rapaz é louco por futebol e por viagens. Quem convive com ele diz que ele possui uma grande generosidade e que é um otimista inabalável, sempre com um largo sorriso no rosto. Com personalidades tão parecidas, possível que China e Lucas não se apaixonassem. Eles se tornam não só namorados, mas também parceiros de aventuras, viajando juntos pela Ásia, América Central e Europa. Quando não está passeando pelo mundo na companhia um do outro, o casal passa horas conversando pelo FaceTime para matar as saudades. Apesar da distância, China faz planos para o futuro com Lucas. Ela sonha em um dia se casar e ter filhos. O rapaz também se mostra muito apaixonado. Lucas passa diversas temporadas na casa da família da namorada e conquista a todos ao mostrar grande dedicação à moça, passando a ser considerado como parte da família. Mas o casal é jovem e não pensa em parar ainda. Aos 23 anos, Lucas consegue um emprego em uma fazenda de gado no Canadá e se muda para lá. China continua a viver nos Estados Unidos, e os namorados planejam uma viagem de carro de três semanas pelo Canadá durante o verão. No início de julho de 2019, após passar uma semana na fazenda onde Lucas trabalha, o casal começa uma nova aventura, caindo na estrada em um furgão azul da Chevrolet, fabricado em 1986. Eles dirigem em direção a Lyard Hot Springs, uma atração turística popular da Colômbia Britânica por sua natureza exuberante e águas termais. Os namorados sempre mantêm contato com suas famílias durante as viagens. Quando eles ficam alguns dias sem mandar notícias, parentes e amigos não chegam a se preocupar, já que eles são viajantes muito experientes e nem sempre tem sinal de celular para se comunicar. Até que as famílias de China e de Lucas recebem uma notícia inesperada. Os corpos do casal haviam sido encontrados no dia 15 de julho no acostamento da rodovia Alaska, na Colômbia Britânica. Eles haviam sido mortos com vários tiros. O furgão deles estava estacionado próximo aos cadáveres, com o vidro traseiro estilhaçado por bala. As autoridades demoraram três dias para identificar os corpos, o que fez com que os parentes das vítimas também fossem notificados com atraso. A primeira pista para o reconhecimento dos namorados foi o passaporte de China, que estava no veículo. O caso ganha repercussão rapidamente nos meios de comunicação de todo o mundo. Um casal canadense vem a público contar que estava voltando de uma viagem a Yukon, ao norte da Colômbia Britânica, na tarde de 14 de julho, quando viu o furgão azul de Lucas e China encostado na estrada. Como homem é mecânico, ele logo parou para verificar se alguém estava precisando de ajuda. Ao que tudo indicava, o motor do furgão tinha afogado. A dupla de namorados, descrita por ele como feliz e sorridente, estava fazendo um piquenique, para passar o tempo até tentar religar o veículo. Os canadenses foram embora com a certeza de que China e Lucas estavam bem e podiam perfeitamente se virar sozinhos. Os parentes de China estranham imediatamente como dois jovens tranquilos e, com larga experiência em viagens, haviam sido brutalmente assassinados em uma localidade isolada e pacata. A real polícia montada do Canadá e a opinião pública logo começam a temer que um serial killer esteja solta e que ele faça novas vítimas. Os temores parecem se confirmar quatro dias depois, em 19 de julho. Uma caminhonete doge vermelha e cinza é encontrada em chamas no acostamento de uma estrada próxima a Dees Lake, na Colômbia Britânica, a aproximadamente 500 quilômetros do local onde foram encontrados os corpos de China e Lucas. A cerca de dois quilômetros do veículo está o cadáver não identificado de um homem de 50 ou 60 anos, também morto a balas. A polícia canadense descobre que o veículo pertence aos jovens Cam McLeod, de 19 anos, e Brian Schmegelsky, de 18, cujo paradeiro é desconhecido. Os rapazes são amigos de infância e tinham saído juntos poucos dias antes, em 12 de julho, da pequena cidade de Port Alberni, localizada na ilha de Vancouver, ao sul da Colômbia Britânica, em direção à cidade de Whitehorse, na província de Yukon, atrás de emprego. As famílias deles contam estar muito preocupadas porque já faz alguns dias que os rapazes não dão notícias. Na última vez que eles fizeram contato, eles contaram que iam embora de Whitehorse porque a cidade não era o que eles esperavam. Mas eles não disseram quais eram os seus planos a seguir. A polícia divulga o retrato falado do desconhecido encontrado morto, e ele é finalmente identificado como Leonard Dick, de 64 anos, professor do Departamento de Botânica da Universidade da Colômbia Britânica. Ele vivia em Vancouver e, no momento da sua morte, estava sozinho, aproveitando o verão para acampar. Sua família o descreve como pai e marido amoroso. Já um colega de trabalho afirmou aos repórteres que ele era uma pessoa muito especial e insubstituível pelo seu profundo conhecimento e pela forma com que ele instigava os alunos. A polícia começa a considerar a possibilidade de que as três mortes e o desaparecimento dos dois amigos estejam relacionados, sendo todos vítimas do mesmo assassino. Os investigadores interrogam centenas de pessoas e analisam as câmeras de segurança de diversos estabelecimentos por onde eles poderiam ter passado. Eles conseguem recuperar as últimas imagens de Chyna e Lucas, gravadas pela câmera de um posto de gasolina na véspera das mortes. Os namorados abastecem o furgão e limpam seus vidros com um ar feliz e descontraído, sem qualquer sinal de preocupação ou de perigo. Inesperadamente, em 23 de julho, Cam e Briar passam de potenciais vítimas desaparecidas a principais suspeitos dos três assassinatos. A polícia revela que as balas que mataram Chyna e Lucas partiram da mesma arma que tirou a vida de Leonard. Câmeras de segurança também flagram Cam e Briar comprando um galão de 20 litros de combustível em Yukon, poucos dias antes de seu veículo ser encontrado queimado. Outro elemento crucial que vem à tona é o de que já em seu primeiro dia de viagem, Cam e Briar compram um rifle semiautomático 7.62 e uma caixa de munição. Poucos dias depois, eles adquirem um novo rifle 7.62. Cam tem licença para porte e aquisição de armas de fogo e eles não encontram qualquer tipo de dificuldade para obter os armamentos. Começa a partir daí uma das maiores caçadas a fugitivos que o país já tinha assistido, se estendendo por mais de duas semanas e atingindo quatro províncias. A polícia espalha cartazes alertando para a periculosidade da lupa e pedindo para que quem os visse chamasse as autoridades imediatamente. A família Schmigelski não é de todo desconhecida das autoridades. O pai de Briar já havia tido problemas com a justiça ao violar a ordem judicial que o impedia de se aproximar da mãe do menino. Ele conta à imprensa que o filho teve dificuldade em lidar com a separação do casal, ocorrida quando a criança tinha apenas 5 anos de idade. O menino acabou indo morar com a avó e teve problemas de aprendizagem. Alan Schmigelski relata ter perdido contato com o filho durante anos, pois a sua saúde mental estava debilitada e ele vivia nas ruas. Ele admite que o filho não recebeu a atenção e o amor adequados quando criança e que suas influências foram os videogames e YouTube. Alan diz lamentar profundamente os acontecimentos e se arrepender do passado, mas acredita que, infelizmente, seu filho está em uma missão suicida e que acabará morrendo em um confronto com a polícia. Já o pai de Cam descreve-o como um jovem gentil e atencioso que sempre teve empatia pelas outras pessoas. Ele explica que a família ainda está tentando digerir os acontecimentos e que espera que o rapaz volte logo para casa, são e salvo, para que todos possam entender a fundo a história. Cam e Briar vem utilizando a SUV que pertencia a Leonard para se deslocar em sua fuga, até que o veículo é abandonado em chamas em uma estrada da pequena cidade de Gillam, na área rural de Manitoba, a quase 500 quilômetros do local onde estavam os corpos de Chyna e Lucas. Esse fica sendo o último paradeiro dos amigos por vários dias, sem que as autoridades tenham qualquer nova pista sobre a localização deles. Apesar de ser uma grande cidade em termos de área, contando com quase 2 mil quilômetros quadrados, a maior parte do território de Gillam é desabitada, estando repleta de lagos, rios e extensas florestas de pinheiros. A localidade, descrita pelo próprio prefeito como o fim da linha, é uma região salvagem, com apenas uma estrada de acesso. A única rota de fuga possível a partir de Gillam é ao norte, mas se trata de uma área inóspita, acessível somente por barco, helicóptero ou trem, onde é improvável que dois jovens sem treinamento consigam sobreviver. Uma caçada massiva à dupla é realizada em mais de 11 mil quilômetros quadrados de mata densa e floresta, nas redondezas de Gillam, e todas as casas da região são revistadas. Com os dias passando, sem os rapazes serem capturados e com o aumento da tensão e insegurança dos moradores, em 26 de julho, as Forças Armadas Canadenses se juntam à caça. Em 3 de agosto, um barco a remo danificado e diversos objetos pessoais dos amigos são encontrados próximos às margens do rio Nelson. As autoridades têm a certeza de que o cerco está se fechando e que a captura ocorrerá em breve. Por fim, em 7 de agosto, os rapazes são encontrados mortos perto de Gillam, a apenas 8 quilômetros de distância do local onde havia sido abandonada a SUV de Leonard, dias após terem se suicidado. De acordo com a polícia, Cam atirou em Briar e em seguida tirou a própria vida. Junto aos corpos, estavam dois rifles, que os exames de balística comprovaram serem as mesmas armas usadas para assassinar o casal e o botânico. Também foi encontrada uma câmera fotográfica pertencente a Leonard, que continha 6 vídeos. Em alguns dos quais, os rapazes assumem os três assassinatos, confessam que querem matar mais pessoas e avisam que cometerão suicídio. Acreditando que os criminosos haviam feito os vídeos em busca de notoriedade e a fim de evitar que eles servissem como inspiração para que outros indivíduos cometessem atos violentos, a polícia canadense decide não divulgar as gravações. Mas os investigadores descrevem os adolescentes que aparecem nas imagens como frios e sem remorsos. Tanto na casa dos rapazes em Port Alberni, quanto nos vídeos deixados por eles, as autoridades não encontraram evidências de planejamento ou qualquer indicativo de motivação. Os investigadores declaram que os assassinatos aparentam terem ocorrido aleatoriamente e terem sido crimes de oportunidade. A teoria é a de que Kim e Briar se depararam ao acaso com o furgão de Lucas e Chyna e os balearam por motivos desconhecidos. Eles provavelmente estavam tendo problemas com o carro deles e, ao esbarrar com Leonard, o mataram a tiros, roubando seu veículo, dinheiro e pertences. Ao se matarem, Kim e Briar tiram de todas as famílias envolvidas a oportunidade de entender as reais motivações dos crimes, o que aumenta ainda mais a dor de todos. A irmã de Chyna tenta encontrar conforto na ideia de que o casal morreu na companhia um do outro e fazendo o que mais gostava na vida. Já o pai de Lucas, que é inspetor-chefe de polícia em Nova Gales do Sul, na Austrália, afirma não querer focar em como Lucas e Chyna morreram, mas em como eles viviam. Ele lembra que eles eram almas gêmeos e que seu filho estava vivenciando a melhor fase de sua vida. Essa foi a triste história de Chyna Deez e Lucas Fowler. Não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sempre sabendo dos vídeos novos. Até a próxima!